E aí, pessoal? A semana do reservista tá aí, hein? Tá na hora de voltar ao quartel. E rever os amigos, né? Com certeza. Já tem cinco anos que a gente serviu. É, passa rápido. Quem serviu as Forças Armadas tem que manter os dados em dia. Até o quarto ano você faz pela internet. No quinto, tem que ser presencial. Apresente-se ao quartel mais próximo. O dever te chama.